Então, se você é jovem, está pensando em ser advogado e fazer um vestibular de direito, pense duas vezes, tá? Se você acredita no futuro do Brasil, não seja advogado. Rayan, sou membro do Kid Bengala. Tamo junto, melhor cliente. E queria saber, na sua opinião, Inodê é uma pirâmide? Sim, e aí eu me sinto responsável, porque se você parar a pensar, dois, três anos atrás, você escutava falar de Inodê o tempo todo, em todo lugar. Hoje não. Por que será? Porque as pessoas caíram a real que marketing multinível é sim pirâmide e ninguém se dá bem, só as pessoas que estão no topo dessa pirâmide. Você parar a pensar, as pessoas que eram grandes embaixadores da Inodê, faziam o solzinho. Ah, Inodê, vem com a gente. Essas pessoas migraram para outras paradas, outras pirâmides, que conseguem enganar gente mais rápido. Porque, querendo ou não, marketing multinível e pirâmide é o quão você consegue enganar gente. E aí foi por isso que, cara, começou essas paradas de criptomoedas, escrota, opção binária. Cara, é um golpe atrás do outro, tá? Então, comparado às outras pirâmides que apareceram aí, tipo o Nick Forex, pirâmide de criptomoedas de Forex, cara, a Inodê é Amazon, tá ligado? É uma empresa muito legal, muito tranquila, tá? Porque o que tem de gente suja por aí nesse mercado, e o pior de tudo é que o público que cai para a Inodê é o mesmo público que cai para a Forex, opção binária, pirâmide de criptomoedas, apostas esportivas, é o público classe média, classe média baixa. Gente que, pô, não tem tanta instrução, gente que não entende tanto de conceitos de dinheiro. Então, cara, para mim, Inodê é pirâmide sim, tá? Só que, uma pirâmide do bem, não mexo com isso, não recomendo ninguém mexer com isso, beleza? Mas, tem coisa pior que Inodê por aí. Aline Kintia, Rayan, depois de ter feito milhões. Porra, Aline, você tem como plano ajudar pessoas carentes? Ou você já faz isso? Aline, para mim, caridade com holofote não é caridade, é marketing. E tem partes na Bíblia que explicam muito isso, beleza? Quando der esmola, que a sua mão esquerda não sabe o que sua mão direita está fazendo. Ô, editor, coloca aí o Cid Moreira aí, explicando esse conceito aí de fazer caridade com holofote, trocar trombetas diante de si. Eu não respeito pessoas que fazem caridade pelo holofote. Em Mateus 6, Jesus nos ensina que obras de caridade e esmolas não devem ser objetos de publicidade pessoal. Ao ajudar, devemos fazer de forma sincera. Não deve haver nenhuma pretensão de impressionar ou mostrar superioridade. Bom, eu tenho alguns projetos. Eu faço na Maciota porque me faz bem fazer na Maciota. A Bolsa Bispo está no segundo ano. É onde eu pago... Temos 12 estudantes negros de medicina. A gente banca 12 estudantes negros de medicina. Só pode ser preto, não pode ser moreno. Tem que ser azul, preto, bem carvão mesmo, tá ligado? Ah, porque é só para negros. Porque eu quero, porque o dinheiro é meu. E esse projeto ficou na Maciota durante os dois primeiros anos. Agora que teve matéria no dia, no Globo e os caramba, mas, cara, é tão na Maciota que ao invés de ser Bolsa Rayan Santos, eu banco um projeto que tem o nome de um amigo meu. Dr. Rafael Bispo, um salve pro Dr. Rafael Bispo. Rayana, concurso público tem futuro? Não, não, tá? A gente está vendo uma tendência mundial de diminuir tamanho de governo. E aí bateu a pandemia, os governos tiveram que abrir os cofres para salvar a população, beleza? Abrindo o cofre para salvar a população, o que acontece? Você cria um gap de orçamento gigantesco e você vai ter que cortar depois em outros lugares. Um desses lugares para cortar é exatamente na raiz, na burocracia. Então, eu enxergo muito mais um movimento de exoneração de pessoas que são funcionárias públicas hoje em dia e perderem as suas regalias de funcionário público do que o governo abrir edital para contratar mais gente naquele regime de estabilidade. Porque aquilo quebra os cofres do governo, traz todos os problemas estruturais que o Brasil tem. Eu sempre disse, o problema do Brasil chama-se funcionalismo público, porque coloca um monte de gente improdutiva e produtora de mais burocracia no sistema, com salário alto, eterno. E essas pessoas poderiam estar sendo produtivas, agregando valor à sociedade. Então, eu realmente acredito que, sabe aquele seu amigo concurseiro que está estudando há dois, três anos? Cara, aquele seu amigo vai ficar sendo bancado pelos pais durante os próximos dez anos, vai ter cada vez menos concursos. E quando tiver concurso, vai ser de uma outra maneira, comportando regalia, porque é inviável ter uma máquina pública do tamanho da máquina pública que a gente tem, com funcionários públicos ganhando o tanto que eles ganham no Brasil para financiar um país assim. Você para para pensar, os grandes países, as grandes economias, funcionário público ganha pouco, político também ganha pouco, tá? Por que será? Então é isso aí. Tiaguinho, o que você acha do mercado cinematográfico? Sou do ramo musical e estou caminhando para o cinema. Tamo junto, negão. Eu acho que é uma merda, tá? Para para pensar, o mercado cinematográfico no Brasil, ele só existe por causa de lei Rouanet, subsídios do governo, benefício de imposto. Porque se for tratar como empresa, não dá dinheiro, porque os custos de produção são muito maiores do que o dinheiro que eles ganham com bilheteria, por exemplo. Então eu sou muito partidário da lei da oferta e da procura. Não tem procura pelo mercado cinematográfico brasileiro. Não tem procura. Quer entrar em mercado cinematográfico? Aprende a editar vídeo para a internet. Esse é o mercado cinematográfico. Ou faz igual aquele nosso amigo do André Magulas, do Sub-25, que é brabo pra caramba e ele é videomaker em Hollywood. Aí, mano, quer ir para o mercado secundário? Vai jogar o jogo que os grandes jogam. Thiago Gregório, puxa meu saco aqui e tal, não sei o quê. Rayan, diga qual a sua opinião sobre esse monte de cursos e bachareis em Direito no Brasil, tendo como parar meus Estados Unidos onde os cursos de Direito são mais escassos. de propósito, para dar uma controlada no mercado. Oferta e demanda. Tem menos advogados nos Estados Unidos, então, eles ganham mais. No Brasil, você balança uma árvore, cai 49 advogados, sendo que metade deles nem passou na UAB. Então, se você é jovem, está pensando em ser advogado e fazer um vestibular de Direito, pense duas vezes, tá? País bom é o país que tem menos burocracia. Você pega o número de advogados per capita de países nórdicos, países desenvolvidos. Eu estou no Nova Zelândia, Austrália, os próprios Estados Unidos, Canadá e tal. Tipo, ele realmente, eles têm muito menos advogados do que o Brasil. Mas faz sentido o Brasil ter muito advogado porque tem muita burocracia. Se você acredita no futuro do Brasil, não seja advogado. O Brasil só vai pra frente quando a burocracia diminuir. Se a burocracia diminuir, vai precisar de menos advogado. E hoje em dia já está acontecendo isso. Está sendo muito automatizado. Tem muita coisa que dá pra ser feita sem precisar pagar muito para um advogado. E tem outra parada. Ah, beleza, quer fazer vestibular de advogado? Quer? Beleza, faz. Se isso for sua vocação, tipo, se quando você nasceu, Deus apontou o dedo na sua cara e disse você vai ser advogado. Mas se você não se sentir assim, mano, não seja advogado. Por quê? Cá entre nós, não dá dinheiro. No jogo do dinheiro, o advogado é o garçom. Ele é só um acessório. Ele nunca é o player principal. Isso em mercado financeiro, em grandes empresas. Cara, o advogado nunca é o player principal. Ele está ali para servir comida. Beleza? Ah, e aí vamos pegar um exemplo, tá? Você tem o meu Mastermind, que é a fraternidade com muita gente muito top. De 800 pessoas, eu conto no dedo o número de advogado. No Million, que é o meu grupo mais alto, tem zero advogado. Por que será que tem zero advogado? advogado não ganha dinheiro. Advogado só vai ganhar dinheiro lá para os 40, 50 anos, quando ele fez o nome dele, tá ligado? Tá? E são poucos. Tem o próprio escritório, tá? Lembre-se que o Million, ele tem um limite de idade de 35 anos. Cara, ninguém ganha dinheiro com a advogacia antes de 35 anos, tá? Deve ter um amigo seu que é exceção, que fez o concurso público. Quem faz concurso público não ganha dinheiro não, cara. porque, tipo, 30 mil de promotoria não é dinheiro. Ah, juiz ganha 70. Mano, eu ganho 70 com duas horas de trabalho. Abra seus horizontes, tá? 30 mil por mês não é dinheiro, nem 70 mil é dinheiro. Eu ganho um mês ruim, eu ganho um milhão por mês. Isso não é dinheiro, tá? Porque um milhão por mês é tipo 200 mil dólares, não é dinheiro. Pense grande, puta que pariu. Caralho. E aí E aí E aí E aí E aí